Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos love oficial, e eu fui! Deuses gregos de cada signo, eu sou o Maicon, signos love. Estamos no Youtube, no Facebook e no Instagram. Deuses gregos de cada signo, confira. O Deus gregos do seu signo, completo dos 12 signos do Zodíaco. Participe do nosso grupo no WhatsApp, signos horóscopo e muita informação. No primeiro comentário desse vídeo, link no primeiro comentário desse vídeo. Se você gosta de astrologia, provavelmente já conhece o básico do seu signo. Com suas qualidades positivas e negativas. Com seus signos mais compatíveis. Cada signo está vinculado a uma história da mitologia grega e também é associado a um Deus diferente. Portanto, se você acha a astrologia intrigante, provavelmente desejará saber qual Deus ou deusa grega está associada ao seu signo. Portanto, sem mais delongas, continue nesse vídeo. Falaremos todos os 12 deuses gregos de cada signo. A descobrir qual Deus ou deusa grega é você. Com base no seu signo. Eu sou o Maicon, signos love oficial. No Youtube, no Facebook e no Instagram. Conteúdo compartilhado é sempre abençoado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça e indique esse artigo a um amigo. Seguindo o Aquário, Deus grego prometeu. Aquário tem muitas semelhanças com o Deus grego prometeu. O Deus titânico. Da premeditação. E conselho inteligente que recebeu a importante tarefa de moldar a humanidade no barro. No entanto, um dia prometeu e enganou os deuses na melhor parte da refeição sacrificial. Levando a carne para o banquete do homem. Como punição por seu ato rebelde, Zeus, o rei dos deuses, ordenou a criação de Pandora. A primeira mulher, a fim de levar o infortuno à casa do homem. Enquanto isso, prometeu e foi obrigado a uma estaca no Monte Calcasos. Onde uma águia foi alimentada por seu fígado por anos até Heráclis finalmente aparecer e libertar o titã de sua agonia. Prometeu compartilha muitas semelhanças com o temperamento aquariano. Aquário é humanitário e não tem medo de defender os direitos humanos. Pois Prometeu também amava o homem mais do que os deuses do Olimpo. Prometeu, recusou-se a apoiar a monarquia. Ele foi um rebelde e um trapaceiro, bem como o inventário aquariano. Que se rebela contra a autoridade e gosta de quebrar regras. Eu sou o Maicon, sigo no Robo Oficial. Estamos no Facebook, estamos no Youtube e no Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Quer participar de um grupo de Whatsapp e siga no horóscopo? Aqui nesse vídeo, primeiro comentar o teu link. Clique e participe. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o Robo Oficial no Youtube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui!